Salve, salve, galera! Tô aqui com o Rafael. Né, Rafa? Fala aí, beleza? E a gente vai timbrar a valetom dele via distância hoje. Então se inscrevam aí no canal e vamos que vamos. Como que tá aí toda a parada aí, cara? Então, eu liguei ela aqui no... Diretamente no PA que eu tenho aqui. Uma ligação mono, né? E mando ela na saída do PA que tá aqui. Tá. Beleza. Qual que é o seu maior problema, cara? Pra timbrar e pra tirar esse som? Cara, os clean, com os efeitos ali, coros, delay. E corrigir um pouco as distorções. Tirar as frequências que eu não... Cortar as frequências que tá incomodando um pouco ali na distorção, cara. Tá. Toca aí, deixa eu ouvir como é que tá. Deixa eu ver se eu consigo ouvir. Esse EQ aqui que você colocou, por que que você colocou ele? Cara, não sei. Beleza. Mas, ó, vamos ver o que que você tá usando aqui. Uma coisa que eu falo pra galera é o seguinte. Mesabug, Orange, é... Tem uma porra... Bogner, por exemplo. O que mais tem aí? Marshall. Eles já têm uma característica em linha abelha. Isso é um fato, velho. Entendeu? Isso é uma coisa que, assim... É... Eu falo pra todo mundo porque... Essa era de Impulse Response, cara... Ela, ao mesmo tempo que ajuda muito a gente, ela é muito ilusória. Porque, assim, você fala assim... Pô, do caramba! Eu não vou precisar comprar um mesabug porque eu tenho dentro da minha pedaleira, né? O mesa é uns 10 mil reais o Ampli. Só que, assim... Pelo fato de você ter aí... Você fala assim... Ah, pô, legal. Tenho um mesabug e vou chegar perto de um som X. Nem sempre isso é uma regra. Porque, assim... Tanto você pode carregar um mesabug que vai mais ferrar você do que te ajudar. E tanto você pode carregar um Fender que você vai tirar som de tudo. Isso é uma coisa que eu faço desde a minha... Na minha Pod HD 500. Eu carregava Fender, cara... E timbrava todo tipo de som no Fender. E eu faço isso até hoje. Eu vou tentar lapidar esses teus som. Por quê? De cara que eu tô vendo que é o seguinte... Toca ele aí. Toca aí. Faz um som aí. Ó! Como que tá o clean aí pra você? Até agora. Tá. Tá um pouquinho torcidinho no final. Aí ficou legal. Ficou legal? Tá. Show. Esse aqui. Maravilha. Como tá o clean? Legal. Tá macio, assim, pra tocar? Vou fazer uma correção pelo que eu tô ouvindo aqui. Vai tocando. Vai tocando. Na verdade, esse aqui é limitado, cara. Vamos meter um outro. Esse aqui, aqui, ele é limitado. Vamos pegar um EQ que tenha mais banda, quer ver? Vamos ver se a gente tem algum EQ que tenha mais banda. Como que tá aí? Como que tá? Como que tá pra você? Tá legalzinho. Melhorou. Tá equilibrado? Sim. Pá! Pá! Isso. Fica fazendo isso pra mim. Toca só um Ré maior assim, ó. Ré! Deixa eu suar. Não, já melhorou. Principalmente nesse daí, melhorou bastante, cara. Tá. É... Vou desligar o chorus. Vou desligar o delay e deixar tudo ligado. Como que tá o clean? Tá legal. Tá. Então, ó. É o seguinte, ó. Aí, aqui, depois, provavelmente, você... É... Sabe ativar no pedal, pôr como que você ativa. Eu vou montar o set, os efeitos pra você e depois você vai colocar na sua pedaleira do jeito que você usa. Como que você aciona, como você não aciona. Mas a vibe é essa. Então, a gente já tem um chorus, a gente já tem um chorus mais ou menos montado. Eu vou timbrar mais um pra você. Mas, assim, esse ponto de partida aqui é legal. O que acontece? Uma dica que eu te dou. Eu tô vendo aqui, ó, que você tem uma cacetada de preset pra cada música. Cara, vou te falar, ser muito sincero pra vocês, isso é bobeira, velho. Isso é muito bobeira. Por quê? Se você tem... Tanto que, pô, você pega o próprio Thiago, o Marcão, os caras tocando. O set dos caras são... Hoje, do Marcão é meio híbrido. Não sei se você já viu. Ele tem algumas pedaleiras digitais delay ali, da Boss. Tem um outro pedal de modulação. Entre você fazer isso aqui, isso aqui vai mais te confundir do que te ajudar. Entendeu? Então, assim, o que eu recomendo? E é o que eu faço. Cara, se eu, por exemplo, nos meus pedais ali, se pintar um trampo pra eu tocar reggae, eu vou tocar com o mesmo preset. Se pintar um trampo pra eu tocar gospel, eu vou tocar com o meu mesmo preset. Se pintar um trampo pra eu tocar forró, é o mesmo set que eu tenho. Então, assim, onde tá o som? Lógico que o equipamento influencia, mas, cara, tá muito na nossa mão do que qualquer equipe. Mas você tem que ter pelo menos um timbre que você consiga chegar no meio do termo de tudo. Tá? Totalmente diferente. Mano, ó. Eu ainda vejo... Eu ainda... Eu ainda vejo o seguinte. Daria pra empurrar mais agudo aqui, ó. Toca aí pra você ver, ó. Como que tá? Tá? Aqui tá bacana pra caramba. Quando tiver legal, você fala pra eu parar. Beleza? Sim. Anterior. Ela tá com... Mais encorpada, cara. Né, tá numa outra proposta. Mas tá legal. Mas tá legal. Tá legal. Então, vamos salvar ela. E, cara, você acha que as primeiras... O drive da... Aquele outro drive e a distorção daquele outro também. E os dois cleans resolveram o seu problema? Sim, ajudaram bastante, cara. Você acha que... Você acha que com esses dois aí já é um ponto de partida depois pra você lapidar eles? Exatamente, pra ir buscando os timbres aí já vai ajudar muito. É o seguinte. Tá bacana? Vou salvar esse drive também. Outro ponto de partida pra você... Outro ponto de partida pra você... Tá legal. Em relação aos seus timbres? Em relação aos seus timbres, como tá? Já melhorou bastante, cara. Certo. Você não conseguia timbrar nessa pegada? Não, cara. Tá. Às vezes pegava muita coisa pronta, cara. Tá. Então, ó... O... O... Modulação tá desligada. Vou deixar esse delay aí rolando. Brau. Tem mais algum timbre que você queira? Você acha que tá dentro da proposta do que você queria? O que a gente fez? Sim, sim, cara. O... O clean do shake. Depois você vai ter que... É... Depois você estuda esses timbres, entendeu? Sim, sim. Pra você conseguir chegar... É... Sem que se matar, saca? É... Porque, assim, o que eu tô te falando? Eu... Cara, eu tenho meus presets há, sei lá, mais de 10 anos, velho. Pra você ter noção. Agora que eu fui colocar, tipo, impulso e response, porque... Putz, mano, mudou tudo, né? Parada. Mas... Cara... É pelo menos uns 10 anos aí. Eu quero que você fique fazendo assim, ó. Fica fazendo isso, ó. Eu acho que o som é esse. É esse som. O que você tá achando? Oi? O que você achou? Tá legal. Não no efeito. Eu acho que é no clean mesmo. E aí? E agora? Algo nessa onda? Pra você sentir o... Pra eu sentir o... 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 Feito. Você acha que tá dentro? Você curtiu? Sim, com certeza. Toca. Vê como que fica. E aí eu vou te dando umas dicas. Aí se de repente precisar dar uma lapidadinha, alguma coisinha, a gente vê o que a gente faz. Mas eu acho que assim, é o seguinte. Eu criei vários timbres pra você. Eu acho impossível. Você não conseguir tirar um som massa. Sim. O que que acontece? Traga tudo pra um preset, velho. Porque quanto mais preset você tiver, a chance de você tirar um puta som vai ficando cada vez mais longe. Então a ideia é o que? Sempre você reduzir essa questão de você ter milhões de presets, milhões de setups, pra você conseguir tirar o melhor som do teu equipo. Show de bola, cara. Valeu mesmo. Recomenda pra galera aí a pegada? Com certeza. Dá uma indicada, sim. Que legal. Tamo junto então, mano. Satisfação. Valeu. Valeu você. Um abração. Falou. Tudo de bom. Valeu pra você também. Tchau, tchau.